É, mas eu fiz uma volta boa aí, né? Não pode nadar, não. Tô dando um canção maior. Mas eu posso dar aula do lado do lado, você se olha de cá. Índio fez, eu ir lá no Amaral primeiro, pra depois ir pra cá, pega a sua. Tá certo, sim, que porra. Eu tô quase de uma mão na bicicleta pra você ir lá pra cá. Pra você ir pra cá. Não, já tô... Sobrou o violão e o cachorrinho. Tem cachorrinho? Tem, cachorro. Vai um gato ali. O violão e o nosso cachorro, hein? É, a música. Só vai levar o violão e o nosso cachorro. Ai, ai. Jurei, jurei, tem um lanço que eu vim, mas tu não faz o resto. Ai, ai. Você acabou de perder o galinho mesmo, tá tendo de ter lanço. Tem, eu tenho um lanço batador. Mas tem um lanço batador. Eu vou tirar isso, não leve a face, não. Isso que eu vou fazer de novo, eu vou levar com uma testada. Fica mais limpa. Chega a meia hora de ir embora também, já. Ai, eu vou mais de ver aqui, o Ludo, ali. Estenda a sua mão para o céu. Alexandre. Agradeça a Deus o quanto quiser. Eu vou meia. Você vai levar. Eu não sei se eu mostraram muito assim. Ele vai levar. Esse coração vai a ser hora. Mais Você vai levar. Ah, o que ele quer, eu vou deixar o olho poder ajudar o cara, que seria comigo mesmo. É, né? Mas vai dar certo. Vai dar. O que ele quer. Ó, trocou, deu pra lá, agora você entra lá pra você ver. Beleza. Você já ouve um falar de tocar mais, não? Vai. É, não entra não. É, não entra em solução do professor não, não, que não sei. Você já ouviu um falar de tocar mais, não é? Ah, não. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou jogar, não vou jogar, não vou jogar. É. Olha que lindo, hein? Eu não gostei. Olha que lindo. Da bonheira, hein? Gente, olha que lindo. Vou jogar essa pedra aqui, ó. Vou jogar essa pedra aqui. É? Eu sei o que você está pensando. Ele não vai ter tempo, não. E nós vamos dar ali, ó. Ele depois dar aqui e comer tudo. E nós vamos dar ali, ó. Vamos aí. Dar aqui primeiro, meu irmão. Ele fez isso na formação. Não tem? Bota a posição pra você ver depois. Tem o jogo melhor pra ele aqui. Hein? Tem o jogo melhor pra ele. Tinha. Tinha? Tinha ou não? Sabe o que vocês estão vendo? Juntar as três pedras lá. Nada de trocar pra trás. Não, mas ele podia dar ali primeiro, rapaz. Tá. Tinha ou não? Tinha ou não? Tinha ou não? Não. É de lá, meu irmão. O cara fica até tonto quando bota. Podia dar ali, após. Depois dava lá, ué. Se ele comesse com a pedra, o cara comia três. Se ele comesse com a pedra, comia duas. Batava o jogo. Desculpa. Tão vendo. Tão vendo demais. Não, tá. Tão vendo. Tão vendo demais. Tão vendo. Tão vendo um chão pra ele. Tão vendo. Tão vendo a coisa reta. Tão vendo que eu posso fazer aqui pra poder ajudar você. Tá aí, vou montar aqui ainda Obrigado Obrigado não Eu poderia fazer outro lance Vou montar aqui ainda E dá tempo Eu vou jogar Vou botar dentro aqui O que eu puder fazer pra ajudar ele Vou botar a dama onde agora? Aonde eu vou botar a dama? Vou botar a dama aqui, só pra ajudar ele O que eu puder fazer Pra ajudar Guardar as duas? O que você fez onde eu ganhei é só daqui Vou ajudar ele Vou ajudar ele Eu vou embora Eu vou bater no touca Eu vou ajudar ele Fique quietinho Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Vai bater, vai bater Vai bater até não levou primeiro Não, o Leomão já bateu Já rodei com todo mundo de novo Não O Leomão tá no carreirudo, rapaz Ele tá no carreirudo, tá no sal Ele tá no carreirudo, tá no abelido Pronto Acabou bonito É porque ele é bonito Eu tenho que acabar Minha terça é outra pedra Eu tô lá pra que vai, né? Não tinha onde ir? Não tinha não Porque isso aí é rude a pedra Mas peraí, olha Doidão, doidão ح yog don't Boa Boa